Quando eu estiver triste, simplesmente me abrace Quando eu estiver louco, subitamente se afaste Quando eu estiver fogo, suavemente se encaixe E quando eu estiver triste, simplesmente me abrace Quando eu estiver louco, subitamente se afaste E quando eu estiver bobo, subitamente disfarce Mas quando eu estiver morto, suplico que não me mate, não Dentro de ti Dentro de ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti E quando eu estiver triste, simplesmente me abrace Quando eu estiver louco, subitamente se afaste E quando eu estiver bobo, subitamente disfarce Mas quando eu estiver morto, subitamente se afaste Não dentro de ti Dentro de ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti